Você quer ajudar jovens e adolescentes a pensar sobre a escolha profissional? A pensar sobre decisões de futuro e de como ele quer se posicionar para o mundo? Você quer ser esse agente de transformação, seja em escola, seja em grupos, para adolescentes, para que eles comecem a refletir sobre a escolha profissional? Então eu tenho uma novidade para você. Eu não sei se você sabe, mas eu comecei com orientação vocacional. E um dos meus maiores desejos era levar de uma forma mais lúdica, de uma forma mais prazerosa o tema escolha profissional para os jovens e para os adolescentes. Então eu criei numa primeira versão online o livro Para o Mundo que eu quero descer. Eu sempre usei esse livro nos meus processos de coaching vocacional, mas eu sabia que em versão online muitas vezes era difícil para os profissionais aplicarem em sala de aula, porque a gente ainda está dentro de uma metodologia que o livro físico, ele ajuda mais. Então é com um imenso prazer que eu mostro para vocês aqui, olha, a materialização do livro Para o Mundo que eu quero descer. Ele é um livro que conta a história muito bonita do João. João é esse aqui, ó. Ele é um livro ilustrado. O João, ele tem essa turminha aqui, ó, de amigos, que juntos vão descobrir muitas coisas sobre escolha profissional. É um livro que ele é muito prazeroso, porque ele traz tanto para os pais, quanto no ambiente escolar, a possibilidade de começar a falar em escolha profissional. O que eu vejo trabalhando com escola é que muitos alunos, eles não fazem noção, eles não tiveram essa introdução sobre como que eu começo a pensar, como que eu descubro isso, como que eu faço para conversar sobre isso com os meus pais. E pra mim, a grata surpresa, os pais adoram ler o livro com os filhos. É uma forma de comunicação que, infelizmente, na adolescência se perde. Os pais acabam se afastando. Um dos motivos de reclamação maior das escolas é o quanto os pais desaparecem das escolas, não aparecem nas reuniões. E essa dificuldade de mobilizar os pais e de envolver os pais dentro de um projeto. Então por isso que o livro Para o Mundo que eu quero descer, ele foi feito. Ele foi feito para você oferecer para o aluno e para que os pais leiam também, e eles adoram ler. Recentemente eu tive uma grata surpresa, a minha filha, que tem 10 anos ainda, decidiu levar esse livro Para o Mundo para um projeto na escola. Elas teriam que ler um livro e fazer uma resenha desse livro. E a minha filha levou esse livro, num primeiro momento eu falei, poxa, será que eles vão entender? Será que elas vão entender? E depois vieram vários pedidos de pais para comprar o livro porque queriam ler com os filhos, porque eles adoraram os personagens. Inclusive acharam o João muito gatinho. Livros também são mais fáceis dos pais aderirem. Então se você trabalha em escola, é muito mais fácil oferecer um livro a um custo super baixo. Eu mesmo tenho lá a listagem de livros que a minha filha tem todos os anos que comprar, e eu não me importo nem um pouco de comprar para ela. Eu tenho certeza que os pais também não vão se importar. E também é uma excelente oportunidade de você cumprir a competência 6 da BNCC, que é o Projeto de Vida. A gente sabe hoje que a escola vai precisar fazer essa preparação do adolescente para o mercado de trabalho, para a sua profissão, trazendo para ele as aptidões e as habilidades. E livros são uma excelente oportunidade de fazer isso. Principalmente se a escola, de repente, num primeiro momento, queira introduzir isso para depois fazer um trabalho mais orientado, de orientação vocacional mesmo. Eu super indico esse livro para alunos do nono ano, do primeiro ano, pode ser do segundo, do terceiro ano também, mas esse livro é importante para essa introdução, para esse começo de pensar, para essa coisa de falar, poxa vida, eu nunca pensei como é que eu quero me conectar com o mundo e como é que eu posso fazer isso. E também agora a gente vai aqui para trás, porque tem uma novidade. Além do livro físico que você recebe, você vai poder trabalhar. Você se trabalha com orientação vocacional, é um excelente livro para você dar de presente. Ele é um livro que tem um custo super acessível. Você pode dar de presente para o seu coach, para o seu cliente de orientação vocacional, é ótimo também. Se você vai fazer esse trabalho na escola, eu tenho uma super novidade para você. Na compra de cinco livros ou mais, a partir de cinco livros, você recebe orientações de como usar esse livro para promover verdadeiros debates, verdadeiras conversas, conversas realmente produtivas sobre escolha profissional. Vem aqui comigo, aqui atrás, para eu mostrar o PDF para você. E aqui nós estamos com a proposta para uso didático e familiar, baseada no livro Para o Mundo que Eu Quero Descer. e que você vai receber junto com o livro na compra de mais de cinco unidades. É mais um material pronto para você fazer uma abordagem de escolha profissional a partir do livro, levá-lo para a sua escola, levá-lo para os seus grupos de coaching vocacional. É muito prazeroso você entregar um livro para uma família, para um pai, para uma mãe, e pedir para que ele leia junto com o filho. Isso envolve toda a família, isso faz toda a diferença. Então, você pode, a um custo muito pequeno, ter um diferencial, que é um livro na mão, onde você vai entregar para esse pai e para essa mãe, e depois você vai fazer uma abordagem com eles a partir do que está descrito aqui. Então, aqui a gente coloca qual é o objetivo, aqui tem toda a questão do porquê o livro foi desenvolvido, quais são os principais personagens e como são os principais personagens. Aqui você tem os conflitos que cada personagem traz, os desafios que cada personagem traz, as orientações iniciais para o uso, e aí a gente vai começar aqui, você tem as atividades. As atividades, elas sempre têm o tempo, qual é o objetivo, qual material você vai precisar, como você vai fazer, como você vai conduzir esse material. Você tem também, junto e para cada material, a leitura das páginas. Se você está dentro de sala de aula, por exemplo, e você não tem muito tempo para fazer o processo estruturado, você pode usar o livro como pano de fundo, e usar aqui trechos do livro para promover o debate. Então, eu coloco sempre qual é a página, qual é a fala, e qual é a abordagem que você vai dar para aquela fala, como você pode trabalhar com aquela fala nos pais também. Esse livro é excelente para você introduzir o assunto escolha da profissão na escola. A gente sabe que a BMCC agora veio justamente também colocando essa obrigatoriedade das escolas abordarem a escolha profissional, e livros sempre são uma boa escolha para que o debate seja prazeroso também para os alunos. E adquirindo o livro para o mundo que eu quero descer, você não vai ter o trabalho de ter que pensar em como é que eu vou desenvolver em sala de aula a partir desse livro, porque você já tem ele pronto, e você vai precisar escolher apenas a dinâmica que você quer aplicar, ou ir aplicando a dinâmica na sequência. É muito, muito, muito completo. São 67 páginas com dinâmicas super completas, e com trechos, olha, do livro, para que você consiga abordar o tema escolha profissional. É isso, leve o livro para o mundo que eu quero descer, para a sua escola, para a sua comunidade, e veja qual é o impacto super positivo que esse livro vai gerar para você. Um beijo. E agora aqui embaixo você vai ver qual é o site para você poder pedir o livro, lembrando que na compra de 5 ou mais livros você ganha o PDF, ou se você é coordenador, diretor de escola, você pode nos contactar para levar o livro para a sua escola. Livros pais compram, então a escola nem vai ter o custo do livro, e ainda vai receber toda a orientação para o professor promover os debates de escolha profissional, estará também de acordo com a competência 6 da BNCC, e ajudando muito os alunos nessa competência. Um beijo, e eu espero que esse livro te ajude demais.